E a realização do Rio Open foi um sucesso para os organizadores. O EsporteV News preparou um balanço do evento. Foi um teste para a capacidade do Rio de organizar um grande torneio de tênis. Jockey Club Brasileiro se transformou para receber o Rio Open. Uma quadra de tênis com capacidade para 6.200 espectadores foi montada dentro do clube. 58 mil ingressos foram vendidos. Nas oito quadras de Saibro foram disputadas 125 partidas. Por elas passaram 150 atletas. Cinco dos 20 melhores tênis do mundo, entre eles o número 1 do ranking Rafael Nadal e o número 4 Davi Ferrer. O evento realizado em pleno verão fez os tenistas suarem muito. Dentro de quadra, eles usaram 750 toalhas, beberam 4.500 garrafas de água e 3.000 de isotônicos. Para os tenistas brasileiros, o Rio Open trouxe a chance de disputar um torneio internacional com o apoio do público. A vibração da torcida ajudou a levar Teliana Pereira pela segunda vez na carreira a uma semifinal da WTA. Quero que tenha vários torneios no Brasil porque eu amei, sério, a torcida. Eu simplesmente não tenho do que me queixar. Foi uma semana maravilhosa que eu não vou esquecer nunca. Tomás Bellucci conheceu a emoção de sair aplaudido mesmo depois de uma derrota. O jogo está muito mentalizado que é um jogo que eu poderia ganhar. Eu já tinha ganhado dele uma vez. A partida entre o brasileiro e o espanhol Davi Ferrer também foi marcada pela falta de energia elétrica. O jogo teve de ser paralisado durante uma hora. Para a organização, o problema não chegou a comprometer o sucesso do evento. Acho que o público adorou, os patrocinadores gostaram também do produto. Acho que é um produto novo, que vai ser desenvolvido ao longo dos anos. Tem tudo para melhorar ainda mais e estamos muito empolgados. Já queremos começar a trabalhar amanhã para 2015. A segunda edição do Rio Open está confirmada para o ano que vem. Já tem data de início pelo calendário da ATP, dia 16 de fevereiro de 2015. Tem gente que já anotou o compromisso na agenda. Nos vemos no próximo ano. Obrigado. 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 Obrigado.